Comprar um imóvel de herdeiros ou de pessoas que estejam em processo de separação exige cuidados adicionais em relação à documentação, porque o imóvel pode estar sendo alvo de uma disputa judicial. No caso dos herdeiros, é importante que outros herdeiros assinem também o termo de venda, caso não haja uma documentação comprovando a partilha dos bens. Já no caso da pessoa que estiver em processo de separação, é importante que o ex-marido ou a ex-mulher concordem com a venda e participem também da negociação.